oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de transporte fever vamos lá que nós terminamos o último episódio nessa fábrica nós vamos começar esse nessa nessa aqui para melhorarmos a a a fabricação aí de de estilo né vamos lá e uma coisa que eu vou modificar aqui é isso aqui ó é eu vou duplicar essa linha vou fazer com que esse cara que primeiramente não passa por aqui não tem que passar por aqui na verdade tem por enquanto tem é esse que está errado é a linha 10 está errado mas aí eu não vou modificar nada porque eu já vou criar aqui deixa eu fechar aqui para construir eu vou fazer uma curva menos fechado que eu fiz vou até modificar isso aqui também a gente pode fazer uma curva menos fechada pelo menos dá 120 quilômetros aí né e aqui provavelmente daria confusão mesmo e que eu vou a minha aqui ficou um pouquinho complicado vamos lá vamos ver como a gente vai fazer isso aqui vou tirar essa curva daqui então isso aqui vai vir pra cá tá então isso aqui vai vir pra cá tá então vamos deletar isso aqui deleta 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 tá não no problema não sei que foi pra cá e aqui nós vamos criar se eu vou conseguir fazer isso e aqui tá passando por dentro da estação aqui mas por enquanto não tem problema e aí fazer alguns sinais Vamos lá. A linha vai estar pronta. Direitinho. Aqui já tem sinal. Aqui já tem sinal. Aqui já tem sinal. Só que agora eu preciso passar esse trem primeiro de ferro. Pra lá. Ele tá sem caminho. Belo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Já fez uma mudança. Já não estão os dois na mesma linha. E duplicamos a linha que queríamos. Tá. Então beleza. Então. Manda a brasa aqui. Deixa eu ver aqui. E aqui eu não tenho. Tenho nenhum. Como é que se diz? Eu não tenho isso aqui ainda que não tá nem funcionando. Eu não tenho. Hoje tá faltando as palavras. Garagem. Eu vou fazer uma garagem aqui. Aqui. E aí Vamos lá. Por enquanto eu vou fazê-la aqui, e vamos soltar um trem, que nós vamos comprá-lo, qual locomotiva, vou botar a mesma locomotiva que eu usei na outra linha, ah ela mesma aqui ó, então vamos soltar aqui a linha 10, é a verde, é esse aqui ó, esse não aqui é muito lento, esse, até os limites dos 240, 240 né, é, 240, tá, linha 10, beleza. Bom, aqui fizemos a nossa parte, vamos ver isso aqui como é que tá. Limite 200, não tá chegando steel, não tem plástico, mas não tem steel. Todos, linha 12, tá mudando sozinho. Esse aqui eu vou botar qualquer cargo. Tá, vamos mudar aí, vai demorar. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui, 590, acho que tá baixando, legal. Ah não, 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 não. Botei o cargo errado. É a carga de Steel diferente. Vamos colocar aí... tá, beleza. Foi. Linha 10, vai embora. Agora vai, hein? É bom que deu a distância do outro, né? Não, ele tá voltando? Não. Chegou lá agora. Chegou pra deixar o Steel agora começar a produzir. Vamos ver a nossa comida como é que tá aqui. E a nova linha... peraí, deixa eu me localizar aqui. Me perdi, me perdi, tá aqui. Aqui, ainda não engrenou, não. Não engrenou, não. Tá voltando já o trem aqui novamente. Aqui já tem 24. Ah, não engrenou também porque... Ai, ai, ai. A gente precisa fazer as linhas pra dentro da cidade, né? Pô. Então, ela tá aqui. Né? Food. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Faltou aqui... Faltou aqui... Cargo médio... Não. Nós vamos colocar aqui o maior... Pra chegar aqui. Que eu fechei aqui a rua, né? Não cresce mais pra cá. Não tem problema. Cargo small... Seria... Vamos ver aqui... Onde nós vamos... Colocar ele... É, vamos ter que colocar aqui... Vamos fazer uma linha... Vamos fazer uma linha... Pem... É... Vou colocar... É... Pemmercadoria... Tá... Vamos mudar isso aqui... Nossa... Esses ônibus ainda aqui... Aqui não tem muita... Muito tráfego... Vamos mudar isso daqui... Aproveitar, vamos mudar... É... É... Tá... Vamos fechar isso aqui... Vamos colocar alguns... Veículos para fazer... Não é esse... 1... 2... 3... 3... Tá bom... É... Pem... Cadê... Pem... 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 Mercadoria... Tá, nós vamos levar um trem até lá... Tá... Tá pertinho... Só esqueci de um simples detalhe, e é muito importante, esqueci de fazer uma garagem aqui. Ah, vamos ver se eu consigo fazer, eita, deixa eu ver o outro, ótimo, beleza. Aí aqui já vai pra lá, tá, aí vamos puxar daqui pra cá, e aqui dá pra gente fazer, eu acho, dá pra fazermos uma garagem aqui, tá bem alto né, aqui ó, acho que aqui vai, ok, beleza, legal, beleza, show de bola, vamos fazer a linha, nova linha, então aqui vai ser, food, exam, pam. Opa, opa, calma, vamos usar essa locomotiva aqui, e pronto, é a diesel né, com, com, wager, 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 f Ellis, Dogs, fuj, fuj, vou dar 104 por enquanto, fuj xan, Beleza. Deixa eu ver se a linha ficou certa aqui. Não. Ah, faltou aqui o... Ah, por enquanto deixa assim... Tá rodando. Tá rodando a linha. Agora vai aumentar. Já tem elemento aqui. Vai aumentar aqui. Beleza. Legal. Tem muita madeira. Muita madeira aqui. 525. Deixa eu ver como é que é aqui. Ah, essa... Essa estação aqui ainda é pequena. Não precisa mudar esses... Esses veículos da linha 14 também. Vamos botar esse aqui. Esse aqui... O máximo tem que ser 240, né? Pronto. Yes. Veículos. Vamos mudar. Aqui também vou mudar. Linha 13. Mudou agora. Tá mudando sozinho. Um tranzinho velho, hein? Isso aqui vai demorar pra mudar. Deixa... Ó, 2 bilhões, hein? Segundo bilhão. Deixa eu acelerar aqui. Todos os dois vão mudar? Eu acredito que sim. Não mudou. Não mudou. Doze anos e 11 anos. Não mudaram. Eu vou terminar por aqui Depois a gente vai ver isso aqui Vamos melhorar essa linha toda Então é isso aí pessoal Vou ficar por aqui Quero agradecer a participação de todos Se não for inscrito no canal, se inscreva Obrigado e fui! Obrigado e fui!